Eu tô leve passarinho, leve um pouquinho É o que eu posso dar Dentro desse pedacinho tem todo meu carinho Pra você lembrar que o nosso love é leve Vê se não esquece que a gente se ama pelo ar O nosso love é leve Vê se não se esquece Abre a janela pra eu entrar Tô indo te beijar Tô indo, tô indo te beijar Tô indo